Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, aqui no nosso canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. E se você gosta, se você curte esse assunto, eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, para você deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E eu quero te lembrar, se você quer aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. E aí, gostou da receita? Bom, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo, na descrição. E ainda mais, eu vou deixar um e-book grátis, especialmente para você, tá bom? Então é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. E aí, gostei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto